Fala galera, aqui é o Chad Original e sejam bem-vindos a mais uma review de ReZero da terceira temporada que tá insana, moleque. Eu falei, eu falei que essa temporada ia ser animal, eu falei que ela tem potencial totalmente pra ser a melhor do show e tem maluco falando que tá errado. Então, cada um que sou cada um, a minha visão tá incrível e eu vou explicar porquê aqui. Mas antes, aquele caso sempre, se inscreve aí no canal, deixa o like pra ajudar, comenta o que vocês acharam aí do episódio, pode trocar essa ideia e esse feedback aí nos comentários. Se você tiver o raio pra usar, o famoso raiozinho, usa aí, que fortalece demais o canal. E cara, eu sei, eu sei que agora tá começando a cortar mais coisas da nova do que os outros episódios estavam fazendo. Acho que é natural esse tipo de coisa acontecer pra focar. Mas na minha visão, como apenas uma pessoa que acompanhou o Resumão do Bola do Sul e a One Alime, basicamente, tá fluindo muito bem. O pace tá fantástico, então se o pace da parada tá certo, não tem que ficar retiando a parada. Mas sim, você pode se incomodar com uma coisa ou outra, caso você seja leitor na nova, pode ser inevitável, beleza. Agora, dando uma análise fria, apenas olhando como tá sendo a adaptação, eu tô gostando pra caralho. Eu não tenho jeito, a gente vai ficar nessa, beleza? Outra coisa que eu tenho que falar também desse episódio, é que aparentemente, eu não sei se isso é verdade, porque como eu não vejo a nova, eu não tenho como cravar isso aqui. E não fui atrás de procurar saber se era 100% verídico. Mas tavam falando que esse episódio tinha adicionado cenas inéditas do anime, ou seja, nada que tá na nova do Tapei. Não me recordo se isso é novo no show, se em outras temporadas isso aconteceu. Mas não me incomoda nada desse tipo de acréscimo, contando que melhora o pace, como tá fazendo, não tem porquê chiar por isso. Ah, mas corta a coisa da nova, que é da escrita do Tapei, pra encaixar esse conteúdo a mais. É, se fui pro episódio funcionar melhor, o que você vai reclamar, cara? Não tem o que fazer, às vezes estão adicionando coisa nova ali, pra incrementar melhor uma cena que funcionaria melhor no anime do que na escrita de um livro. Ou no caso do ano novo, né? Pô, são mídias diferentes, cara. Tem que entender que nem tudo vai funcionar pra um anime. Acontece. Então, boa, não tem porquê reclamar em relação a isso, beleza? Agora sim, vamos seguir aqui os acontecimentos que mais me chamaram a atenção, e eu dar uma opinião geral sobre o episódio em si, com spoilers, obviamente, beleza? Então é isso. Ele começa com um garfo de amimi, chegando ali na prefeitura, né? Onde rolou uma chacina ali, absurda, tem um monte de cadáver pela praça, todo mundo morto. Já deixando de cara pra eles que o negócio tá tenso, que as coisas não vão ser fáceis aqui. E, na minha visão, deveria ter pensado um pouco melhor antes de sair invadindo as coisas assim, sem planejar direito o que fazer. Mas acontece, eles entraram ali, agora aguenta consequência. E foi encontrar justamente os responsáveis, que eram dois cultistas, até então desconhecidos, brotaram ali, cercando eles por trás. Um era mais alto, parrudo, claramente bastante forte, enquanto o outro é mais esguio, um pouco mais baixo. E sim, eu sei quem são os personagens, porque eu me recordo desta parte específica do resumão do Barussu, beleza? Mas, vamos manter aqui o suspense por enquanto. Já de cara eles notam que os cultistas são foda, pelo simples fato da ativação das bênçãos ali. Não sei se a meme tem, mas o Garfield tem uma, que ele consegue deduzir a força do oponente, e saber quem é forte ou não. Eu não tô equivocado aqui, beleza? Mas mesmo sabendo disso, o nosso querido Garfield não tava batendo muito bem na cabeça, né? Talvez, no caso do PTSD com a Elza, ele tá querendo se provar a todo custo. Então, já queria partir pra lutar sem plano nenhum, foda-se. A Mimí fica desesperada, obviamente, ela já notou que os caras são muito mais fortes que eles, vai dar merda se eles lutar. E tenta explicar a diferença colossal ali pro Garfield. Por mais que a certeza é certa, e nesse caso, realmente tem que meter o pé, o Garfield explica também que o cara não ia só deixar eles vazar aí, correndo, e foda-se. Eles vão precisar lutar pra sair dali. Então, o Epi corta da praça pra um outro núcleo. Mas não se esqueça que vai ser muito importante esse fato mais pra frente, beleza? E ele segue pra onde tá o Reinhard. Afinal de contas, né? O culto da bruxa fez uma transmissão na cidade, sitiou a cidade e botou todo mundo de refém. Então, o herói tem que agir, correto? Não. E o que aconteceu pra ele não agir? Aqui explica por quê. Nosso querido, o santo da espada não tá podendo agir livremente porque o arrombado do pai dele, aquele desgraçado, pegou a felte de refém. Exatamente isso. Ele pegou ali a espada dele, colocou no pescoço da felte, alegando que o Reinhard não poderia sair dali, porque ele tinha que proteger sua rainha, correto? Então, se ele saísse dali, ele deixaria ela a mercer qualquer tipo de loucura que ele queira fazer. E o Reinhard não vai fazer isso. Por mais que ele seja um herói, por mais que o foco dele seja de salvar as pessoas, ele não ia deixar a felte nessa situação, mesmo que fosse um blefe no rank, beleza? E aí vocês perguntam, mas Shari, por que esse arrombado fez isso? Simples, além de filha da puta, ele pelo menos de vez em quando usa a estratégia a seu favor. E quando ele sentiu ali a merda que tava vindo por causa da situação do putas brúcio, ele pensou, cara, por que eu vou me arriscar nessa situação? Vou sequestrar a felte aqui e obrigar o Reinhard a ficar do lado pra poder nos proteger. Olha só, fazendo isso, o Reinhard é obrigado a ficar ali e proteger os dois e não ia salvar nenhum tipo de rando na rua. Mesmo sendo um herói, o foco dele seria esse. E deu certo, infelizmente. Reinhard, pelo menos momentaneamente, vai ficar pra ali de mãos atadas. Pois é, o personagem mais poderoso da história, o cara que poderia resolver isso tranquilamente, pode agir, é o arrombado do pai dele, é um filho da puta, egoísta do caralho. A ciência, né? Inacreditável, cara. E parafraseando aqui, eu mesmo, no nome de Reinhard, no episódio, abre aspas, Reinhard é um filho da puta e não interessa o que o Tapei vai fazer mais pra frente na história pra justificar que tem algum tipo de contexto pra ele agir assim. Não quero saber. Quero que se foda e morra, beleza? Fecha aspas. Mas enfim, deixando o Reinhard e companhia de lado momentaneamente de novo, o anime corta novamente de volta ali o QG anti-Culo da Bruxa. E já faço contendo aqui que o anime teve que cortar a abertura pra poder encaixar tudo isso no episódio. Mesmo assim, cortou fora a abertura ali antes da cena do Reinhard justamente pra poder encaixar tudo e também, curiosamente, vai poder botar uma pós-credits. Beleza? Mas enfim, Subarro descobrindo essa situação que tá rolando o motivo do QG da Bruxa estar na cidade porque tem os restos mortais de uma bruxa ali em Pistela e ele fica se perguntando Oxi, que porra é essa? Mas a bruxa tá inveja? Não foi selada? Como que tem restos mortais dela na cidade? Nem parece que ele conheceu 40 bruxas lá no chá delas na região passada, velho. Falou que teve Alzheimer, só pode. E olha que ele ainda lembrou da Sata pedindo pra matá-la. Só que aí o Alves parece que são restos mortais de outra bruxa, não a dar inveja. Mas tem um detalhe que eles não sabem quem é exatamente porque só o pessoal do Conselho dos Dez que governa a cidade que sabe. E aí o Subarro pensa Conselho dos Dez? Hum... Que ele taca, né? Logo o louco da diva que deve saber disso. E aí tem a discussão muda de figura pra Cápila que fez a transmissão recente ali. Tentaram entender quem é ela, de fato, né? Afinal de contas ela se apresentou como Cápila Emirada Lugúnica, né? Sendo que só quem é da família real tem esse sobrenome, basicamente. E como sabemos como o Girafa foi de Vasco, né? Eles especulam muitas coisas ali mas parece que chega ao consenso que é um nome falso. Porém, o Wilhelm alerta uma coisa muito importante. De fato, apesar de não existir um registro na história sobre nenhuma Cápila emeralda lugúnica cerca de 50 anos atrás existiu de fato uma emeralda lugúnica. Zilce é uma mulher linda e inteligente mas que era implacável e todos temiam ela. Mas infelizmente a gente não pôde entender mais sobre essa porra porque o Félix acabou interrompendo a explicação do Wilhelm pelo fato de estar recebendo uma ligação ali no celular e espelho dele, né? É, bagulho bizarro. Na ligação era o Julius que tava ali tentando trazer mais informações pra eles mas foi interrompido com um dos irmãos da Mimi que tava desesperado e perguntando dela se ela tava ali e o que aconteceu com ela. Como respondem que não sabem não vem ela há muito tempo e deixa ele mais tiltado ainda. Só que essa ligação é interrompida por outra porque o Golt tá ligando pra ela e ela atende e temos aí o retorno do nosso querido aí atrás, ó. O melhor personagem dessa porra nosso grande Ricardo caralho o brabo porra é o Ricardão caralho o Ricardão tava ligando ali pra fazer a mesma coisa, né? Pra passar a informação. Só que apesar de ser um retorno legal do personagem e eu fiquei muito feliz com o retorno do Ricardo porque eu sou fã do personagem que é incrível, maravilhoso. A real é que é um momento tenso e triste porque ele tava ali segurando o outro irmão da Mimi retaroso, se eu não me engano. Ele tava todo escaralhado lá com um corte no peito gigante e ele tava chorando, tá ligado? Desesperado também que nem o outro. Então você finalmente percebe é, deu ruim, né? Foda. E vocês lembram? Esses três possuem uma proteção divina que meio que fica interligada entre os três. Eles ficam passando ali sensações, emoções, né? Esse tipo de buff e debuff entre si basicamente é o dividido entre os três e tal. E ele revela pelo estado que ele tá a Mimi provavelmente se feriu demais e tá sofrendo muito, tá ligado? Afinal, passou uma parte do ferimento pra eles e já era gigante. Então imagina que pra ela que deve lutar com o principal da crítica à situação. Só que sabemos que em Re Zero vive de desgraça, né? E como toda desgraça é pouco em Re Zero no momento que ele tava falando sobre essa situação acontece um novo pronunciamento ali no podcast da Capila que chega e assaldando os pedaços de carne perguntando se eles estavam excitados por ouvir a voz dela. É, né? Visto da luxura fazer o que, né? Porra, Tatei. Caralho, Tatei. Tanto design, Tatei. Enfim, ela comenta isso em uma tentativa de ataque patético da prefeitura e se os otários que fizeram isso se fuderam. E vocês se lembram quem foi que atacou a prefeitura no começo do episódio. Neste momento revela a resposta do que ela tava dizendo quando ali o garfo de Entra ali na sala revelando o corpo ensanguentado a Mimi um fodendo o corte que ia de fora a fora no corpo dela o dia do pra caralho ela tá praticamente morta e ele tá tipo desesperado, chocado enfim pensa em todo tipo de sentimento ruim ele tava basicamente assim então pega tudo que ele tá sentindo em relação a essa situação somada ao PTSD dele com a Elsa agora que ele tá disputado de verdade e faz sentido ele tá assim agora não antes, porra puta que pariu agora que ele falhou e se provou quase um inútil nessa luta basicamente um resultado que acabou ferindo Mimi pra cacete quase matando ela pô, agora se culpar até faz um certo sentido mas puta que pariu né Garfield enfim vamos focar aqui senão eu vou ficar tiltado com essa porra que eu não consigo tancar até hoje e vou deixar um adendo aqui que enquanto tava mostrando essa cena tensa em paralelo de fundo assim a capa ela ficava zoando a situação porque ela é muito maluca cara puta que pariu se a Sirius roubou o começo da temporada acho que imagina que a partir de agora a capa deva roubar o resto do show que puta que pariu que personagem insana moleque aí o Fer já corre pra lá pra tentar salvar porque tá toda fodida quase morta cura com tudo que tem afinal ele é o melhor médico do mundo então se não for ele não tem mais ninguém mas mesmo se funcionar ao máximo a ferida da Mimi não se fecha de jeito nenhum todo mundo já tá em choque porra é essa que não fecha tá ligado temos uma pessoa uma pessoa não tá em choque uma pessoa na verdade preocupada como se sua mente tivesse dado um clique no mesmo segundo que ele viu essa porra da ferida e essa pessoa era o Wilhelm daí saca na hora que tava rolando ali mas enfim como toda desgraça é pouco e rezero por causa do ataque do garfo da Mimi lá na prefeitura a capa decide retalhar e vai matar metade dos reféns que ela tem lá e é ela transmite esse show de horrores basicamente pelo Mitch áudio falante ali e todo mundo escuta o pessoal sendo esmagado destruído enfim barulho sonoro bem escroto ali gente morrendo em massa tá ligado o agulho é tão tenso que começa a afetar até a mente deles com a validade do Mitch a pressão gigantesca que ele tá escutando ele passa a sentimento dos bons que é utilizado pela Liliana justamente pra cantar e passar energias duas às pessoas que agora em posse de uma terrorista psicótica tá matando gente toda essa sensação de morte de caos de perigo de dor e sofrimento amplificada pra geral na cidade quase como não tivesse cada um experimentando uma pequena parcela disso também é bem bizarro e ela encerra a transmissão depois disso exigindo os restos mortais da bruxa basicamente aí só gerava tomar banho de tsunami logo logo e é bizarro convenientemente depois desse momento desse discurso de toda essa porra toda a porta se abre novamente revelando a entrada dele o louco da diva do nada todo perfeito certinho como se nada tivesse acontecendo tá ligado e é por coisas assim que quando eu tava vendo o resumão do baro sul eu imaginava que o Kiritaka tava envolvido com o Kuto de alguma forma maquimulado ali ajudando ele de alguma maneira porque puta que pariu as coincidências pra levar pra essa direção é absurda cara é bizarro porra o Subaru mesmo ficou muito surpreso de ver ele vivo ali que ele tava na prefeitura quando a Kappa atacou o cara saiu vivão de lá e sendo um arranhão tá ligado ou é essa mas enfim ele aproveita e pergunta pra ele onde tá o Otto afinal de contas o Otto também tá na cidade cadê o Otto e ele não sabe afinal de contas a gente sabe muito bem pra onde que ele foi o Otto rapaz enfim ele explica ali não apenas que os ossos da droga de fato existem como também não dá pra tirar de onde eles estão basicamente que isso causaria um desastre fodido em Pristela afinal pra remover aquele troço de lá teria que produzir uma força mágica maciça gigantesca igual ao que causou o primeiro cataclisma pra morte dela ser realizada no primeiro ponto isso basicamente destruiria a cidade na mesma hora então pra ele por isso é impossível mas eu me recordo aqui o Reinhard nada é impossível se ele quisesse fazer será que ele não conseguiria? eu acho que ele conseguiria sim até porque ah não vai destruir a porra toda meu Deus do céu e se dá um estalo de dedo o negócio volta tudo basicamente que ele já fez outras vezes eu não acho impossível pro Reinhard porra nenhuma eu achei legal que quando tava falando sobre essa situação envolvendo a bruxa o anime foi mostrando onde ela tá e não são de fato ossos apenas então o tempo que foi deveria ser uma cova ali com os ossinhos no chão basicamente mas não aparentemente a forma como ela morreu preservou boa parte do corpo dela ali ela parece que tá muito mais mumificada ou meio petrificada do que em esqueleto mesmo tá ligado? você percebe que tá todo o esqueleto ali mas por mais que não tenha pele você vê todo o formato do corpo dela até um pouco do cabelo é bizonha essa situação cara e muito legal ao mesmo tempo e com isso confirma que a bruxa que morreu ali foi a Tiffon basicamente mas para novamente que chegou uma pessoa importante nessa sala que você pergunta quem é a Shine? e eu respondo picado caralho ele voltou chegou ali no pessoal abriu a porta já chega a meter no moral falando que não pode negociar com o terrorista não o cacete que vai negociar com a sistema moleque afinal de contas depois que ela conseguiu o que que é ela vai soltar ela vai morrer geral e foda-se então não tem como negociar com esse gente não junto a ele obviamente chegou os irmãos do anime estavam muito preocupados com ela então eles vieram desesperadamente correndo ali depois de saber que ela tava ali com o garfo o que deixa ele ainda mais tiltado porque ele viu o desespero dos dois jogando ali nela vendo o estado dela toda fodida basicamente junto com o Félix e é isso não tem muito o que fazer todo esse sentimento ruim que ele já tava sentindo é multiplicado ainda mais tá ligado? o cara tá quase em depressão nessa altura é novamente aí que nosso Ricardão brilha novamente o cara é foda não tem como já chega no garfo de conta eu não pude fazer isso antes mas eu vim aqui pra te agradecer porque foi graças a você que a Iniciar eu vim ele lá e por esse lado faz sentido eles fugiram por causa do garfo que ele correu pra longe dali e o fato do garfo pensar rápido e levar ela pra prefeitura o indiretamente responsável levar ela é o Félix que tá segurando ela viva até por enquanto basicamente né então tecnicamente ele tá correto nessa afirmação né por isso ele explica que eles estão de vida com ele basicamente não tem como o homem é brabo demais viu que o garfo tá todo fodido psicologicamente já chegou pra tentar melhorar essa situação botar ele pra cima pra fazer ele dar o normal e focar o quanto antes afinal de contas tem que se vingar dessa situação toda correto isso já tira um grande fado das costas do garfo não era uma parada importante fazer justamente vendo isso o subato já chega junto pra amplificar esse sentimento fazer o garfo de enxergar que a culpa não é dele a culpa é do culto que a taquoia quase matou a mimi então toda essa raia essa frustração tem que ser focada pra poder se vingar de quem fez isso e ao suficiente vai motivar o garfo a ponto dele rapidamente se recompor e voltar ao normal pelo menos pra focar em retribuir toda essa causa e sofrimento de volta pro culto e aí que o episódio conta mais ou menos o que aconteceu né mostrando um flashback de como rolou toda essa fight basicamente com o garfo enfrentando os dois cultistas e que eu vou entrar em um adendo aqui novamente pra falar agora um pouco sobre a animação do episódio que pra mim como todas as vezes anterior esse flashback foi muito bem com essa animação foi bem fluido e bem bonito em grande parte do episódio só que essa cena específica desse flashback acho que foi a única parte que me incomodou do episódio de fato onde teve alguns momentos e eu vi umas partes meio esquisitas meio estranhas principalmente quando o garfo ativou os braços auditivos dele né além de esquisito tinha alguns frames ali não era porque eles resolveram usar uma parada mais fluida pelo contrário parece que tava faltando frame justamente quando deu tempo talvez de entregar um negócio melhor e aquela porra ficou assim mesmo e valeu então ele se mexeu muito naqueles momentos de uma forma estranha e esquisita que não parece nem um pouco natural quando tava andando com aqueles músculos gigantes fora isso foi da hora não tem nada que eu possa reclamar de animação mas é um ponto que eu tenho que mostrar que por mais perfeito que seja o bagulho ainda assim não tá tão perfeito assim como os episódios anteriores beleza e obviamente né o plano pateta do Garfield fugiu em linha reta com a Mimi nas costas ali e obviamente os cara ia atacar e sei lá só saiu vivo porque a Mimi usou a porra daquele escudinho dela lá pra tancar o hit mas não foi suficiente o negócio atravessou e ela teve que tancar com o próprio peito pra poder evitar que o Garfield morresse então ela meio que se sacrificou pelo Garfield que eles escaparam dali enfim depois de todo esse falatório eles ficam motivados pra poder partir e cobrar o culto por toda essa desgraça o Júlio já aproveita essa deixa e já pergunta pro Subaru o que ele vai fazer a seguir afinal de contas pra basicamente todo mundo ali o Subaru é um grande gênio absurdo em estratégia já derrotou várias ameaças gigantescas globalmente falando dentro do mundo de R0 tem coisa que tá ali desde o surgimento do mundo praticamente que são ameaças que ninguém conseguiu derrotar antes graças a ele essas coisas morreram uma baleia branca e o grande coelho tá ligado e como tudo aconteceu meio que de primeira o pessoal olha pro Subaru e vê o maior gênio estrategista que já pisou nessa terra basicamente não tem como é absurdo não sabe do retorno então puta merda por isso a opinião dele é extremamente relevante em uma situação assim não deixa de ser engraçado também como é que o Subaru ia responder a uma situação dessa nunca poderia dizer eu morreria pelo menos umas 52 vezes até achar o padrão certo e poder derrotar eles cara não faz sentido não tem como explicar o retorno do velho da morte é foda então apesar de todo o histórico do Subaru ele relembra que ele não é o remédio milagroso salvador que pode chegar e resolver todos os problemas pra ele apontando tua própria perna e mostrando que ele já se fodeu de cara basicamente obviamente ele cita a Emilia falando que essa é a grande prioridade dele com o Julius em seguida perguntando se essa vai ser a escolha dele de fato mas aí ele volta atrás porque ele não é burro ele sabe por mais que essa seja a prioridade real dele esse não é o primeiro plano que tem que seguir afinal de contas o Mithya da cidade é muito mais importante e ele tem que ser tomado de volta do culto ou se não eles não conseguem fazer nada na cidade basicamente isso porque como eu já falei ele amplifica e ressoa a voz que está portando ele naquele momento então é uma situação vital recuperar isso e basicamente eles estão usando isso pra prender todo mundo impedir novas transmissões da Capela é vital com o foco definido pra retomar a prefeitura o time é formado eu vou lá Subaru Garfield Wilhelm Crush Ricardo Al e o Julius Spider vai executar o plano o Fex fica pra trás pra curar os restantes dos feritos assim como o retário e o Tvei que são os irmãos da Mimi ficar ali pra compartilhar a ferida com ela e assim evitar a morte dela de fato agora ele fica surpreso porque ela está indo também mas ela explica que ela está treinando com o Wilhelm então ela já recuperou uma boa forma e o velho garante que de fato foi isso mesmo então ele vira pro Al e pergunta pro Al se ele vai fazer alguma coisa se vai ajudar na luta basicamente porque ele nunca viu ele fazendo porra nenhuma mas ele mete o louco papo pro Subaru se você encontrar com o Bispo da Gula não diga seu nome pra ele então o Subaru fica puto percebendo ali que de fato talvez possa encontrar com o Bispo da Gula ali até aquele momento ele não tinha parado pra pensar muito nisso afinal de contas pode ser que sejam todos os bispos na cidade então eles partem em caminho rumo a prefeitura não demora muito pra chegar lá eles ficam meio que num bequinho escondido antes de avançar o Ricardo logo sente um cheiro de sangue muito sangue pra ser sincero e eles param enquanto o Subaru novamente lembra o plano de ação deles que é basicamente separar cada um dos dois cultistas ele dá individualmente ali um de cada vez e tudo isso eles saem correndo pra poder dar uma volta e entrar de uma maneira abrupta e de surpresa ali na praça da prefeitura mas o Subaru naturalmente foi ficando pra trás porque ele não é tão rápido quanto os outros personagens então novamente ele nosso glorioso o Ricardão aproveita isso pede desculpas ao Subaru mas pega ele no colo carrega ele e salta com ele ali junto dos dois personagens pra poder adentrar em frente a prefeitura ali foi bem legal a parada e o fato deles chegarem assim meio que dá um elemento de surpresa pra eles obviamente o problema é que isso acaba no mesmo segundo porque ao viver um monte de cadáver no chão eles notam uma coisa que não tava lá antes e são vários ovos meio que brotando de cada cadáver com isso os dois cultistas responsáveis se revelam no topo de um prédio ali do lado já tudo atacando eles de caras assim então meio que foi o caralho a porra da ideia de ataque surpresa o Power já começa a comer solta a Klan já lança um ataque mágico em direção ali ao primeiro cultista que já defende voa poder pra lá e pra cá torrada comendo solta mas os cultistas não são fracos não muito pelo contrário eles tão tancando tudo e meio que as outras principais acabam sendo o Garfield contra o maluco dos braços extras e o Hillelme enfrentando o cultista espadachim e foi só o velho trocar poucos golpes ali com o espadachim que ele já confirmou algo basicamente mas não falaremos disso aí nesse review vai ficar com o próximo como o plano era basicamente lidar com o de cada vez o foco era separar os dois focar e derrubar um primeiro pra depois derrubar o outro então enquanto o Hillelme separava o espadachim do outro o pessoal juntou ali no quatro braços Ricardão entra com tudo pra ajudar o Garfield botando pressão na mesma hora lidando com a porradaria franca ali aguentando os golpes e prendendo vários braços do cara ele tenta até usar uma espada que ele tem pra acertar o Ricardão mas o Ricardão vale e quebra a espada com a boca uma cena muito foda animal tá ligado e isso deixa o Garfield pra poder ir por trás dele e prender os outros braços também ou seja ele ficou preso em ambos os lados agora é só finalizar o Ricardão ia fazer isso ele puxa a espada pra poder dar o golpe final o problema é que do absoluto nada esse filho da puta retira do meio do cu mais um monte de braços tá ligado é bizarro essa porra com isso ele consegue defender o golpe basicamente os meninos subaram viu essa situação rapidamente usa os chicotes pra desequilibrar porque um monte de braços ele provavelmente acertaria o Garfield e o Ricardão que estão ali presos com ele e com isso abre uma brecha pro Julius finalmente atacá-lo usando uma magia de fogo dele só que aí revela que o espadachinho apesar de estar lidando com o Wilhelm é muito habilidoso muito mesmo ele não só apenas afastou o Wilhelm com certa facilidade como em questão de segundos apareceu na frente do outro pra defender o golpe de fogo como se não fosse nada então esse cultista aí é um espadachinho bem poderoso muito acima dos demais pra poder lidar com o Wilhelm que é um personagem insano né quem será que é e a ideia obviamente é tentar esse plano de novo só que eles foram interrompidos porque a dona do episódio chegou o absoluto nada a Capela faz a sua aparição na sua forma dragão muito foda tá ligado muito foda mesmo eu só acho curioso que eles não viram um fudendo dragão de 30 metros de altura chegando ali mas beleza acontece e eu fico muito feliz que eles não usaram um modelo 3D pra essa cena cara por mais que seja uma cena realmente não muito longa não tem que fazer tantos movimentos muito abruptos assim seria muito mais fácil meter um CGIzão ali um bonecão estranho e valeu foda-se pra poder economizar e eles fizeram um dragão 2D lindaço moleque muito foda mesmo parabéns a White Fox por isso e a Capela dragão é muito foda não tem o que fazer eu vou ficar falando isso o tempo todo porque é insana a parada ela saiu fazendo um trabalho fantástico como sempre mostrando toda a loucura da personagem eu acho que foi uma escolha perfeita justamente por isso ela representa muito bem o que a personagem é você fica muito tenso vendo o episódio não sabendo o que vai acontecer e já deixa obviamente o geral paralisado durante sua presença o tamanho absurdo e a psicopatia da personagem e a flor da pele faz você ficar parado mesmo não tem o que fazer menos alguém né uma pessoa tá de boa com essa situação e quem que é? o subarão obviamente ela até se apresenta de uma forma insana relembrando quem ela é beleza foda-se isso não importa pro subarão o cara já viu tanta desgraça ela passou por tanta merda nesse mundo que já tá começando a ficar de boa pra ele reagir a esse tipo de coisa muito mais fácil do que uma pessoa comum fora que ver a Capla como um dragão o Mickey incomodou ele profundamente dos dragões que ele conhecia do mundo dele e que alguma coisa anulou a outra né tanto que ele começa a reclamar da forma que a Capla é como um dragão ao mesmo tempo que ela começa a zoar do Garfield por reconhecer ele ali chamando ele de gato que fugiu mais cedo com o rabo entre as pernas e ainda zoa ele dizendo que tá chorando porque a gatinha dele morreu mais cedo ele fica puto e ia fazer merda obviamente o subarão vai lá e já impede segurando ele na hora e ele começa a zoar a Capla de volta reclamando da forma dela como dragão reclamando de que outra vez que ela abre a boca a imagem mental de dragões meio que começa a morrer e ser suja por ela tá ligado e ela escuta olha só sim temos aqui aquele clássico momento onde um personagem tá na puta que pariu conversando com outro na distância desgraçada com uma conversa normal e eles estão se escutando sem ter que gritar acontece muda-se né essa lógica que a gente tem que suportar se não não faz sentido e ela pergunta quem era ele em tom de deboche afinal de contas o subarão é o mais fraco claramente ela já percebeu isso só que diferente dos outros pedaços de carne ele por algum motivo tem um cheiro que chama mais atenção e o subarão então faz um monólogo sobre a atitude dela tá errada em relação a como ele vê esse tipo de aparição de gente de alta cúpula né imagina o que seria dos jogos que ele jogava e ela não entende porra nenhuma basicamente afinal de contas porra de papo que esse moleque tá falando mas como era um plano pra ganhar tempo então meio que faz sentido essa porra porque funcionou o Júrius conseguiu carregar a magia dele e acertar a cabra em cheio quando a fumaça se dissipa realmente a cabra foi acertada em cheio tanto que o rosto dela foi destruído pela metade de uma forma grotesca também mas o problema é que ela tá de boa com isso no segundo seguinte praticamente o rosto dela se regenera inteiro do nada foda-se tipo Deadpool de regeneração tá ligado ela só fica meio que bugada alguns segundos ali depois da regeneração mas logo retoma a sua postura psicótica habitual porém felizmente eles foram novamente salvo pelo gombo famoso né torre do relógio tocou como tudo no culto ali é basicamente cronometrado perfeitamente pelo relógio aparentemente ela interrompe o ataque que ele ia fazer e retorna pra dentro da prefeitura sabe lá o que ela vai fazer lá dentro né mas enfim ela retorna lá pra dentro eles percebem que eles precisam invadir a prefeitura porque já imaginam que ela voltou pra matar o restante dos reféns então tem que dividir o pessoal novamente Garfield vai ficar lá lutando com 50 mil braços e o Helm com outro espadachim imagino eu que o Ricardão fica por lá também ele não foi citado não apareceu ali mais mas ele tá por ali então deve ficar por lá imagino e com isso o Július ele conjura uma magia de vento ali pra ceisar o guardo e tal o topo da prefeitura no terraço e basicamente manda o Subaru se virar com a Crunch pra ir acompanhar ele e foda-se ele teve que pedir desculpa pra Crunch chegou lá no colo pra poder correr e pular e acompanhar o Július o Július que conhece a magia foi fácil pousar o Subaru não ele ia ser soprado pra puta que pariu com isso ele rapidamente pensa usa o chicote prende ele na beirada do telhado pra poder controlar o voo e aterrissar mas ao fazer isso ele precisou aterrissar segurando a Crunch no colo e ele tava com o pé fudido né resultado ei rapaz fudeu mais o pé ainda ele faz toda uma pose como se não fosse nada não tivesse doido pra cacete o pé dele mas é engraçado tudo isso ele passa em 500 segundos porque a porta ali do terraço é explodida pra longe revelando a entrada de uma pessoa que o Subaru há muito tempo queria ver era a presença ali de um bispo do culto mas não qualquer bispo era finalmente ele o bispo da gola e sim o bispo que ele tava atrás desde há muito tempo é bom deixar claro aqui porque são 3 bispos né só um que ele tá meio que desesperado de achar e é isso e ainda não é tem um monte de glicks na tela ele aí pensando naquela hand de cabelo azul que o Tapen inventou do nada tá ligado tipo porra é essa até agora ele não explicou essa porra mas tudo bem a gente lida com isso o Subaru fica putas com isso ele pergunta ali só pra confirmar de fato se é ele tem muito prazer em confirmar de fato que era ele representando o bispo da gola ali será que finalmente teremos a vingança de Subaru contra esse filho da puta não saberemos por hora do que o episódio termina ali mas Shine e a pós-crédito não vai falar sobre ela não é isso pô é um negócio que vem depois dos créditos depois do final do episódio o final acabou ali eu vou falar do após-crédito de fato mas eu não tô errado em dizer que o episódio acabou ali acabou ali o episódio veio o encerramento que teve na diferença da abertura que foi cortada pra ter mais tempo de coisa pra ser mostrada em tela então se você não viu o episódio e ainda assim de spoiler não esquece de ver depois o encerramento que ainda tem episódio ali pelo menos um minuto e meio ou dois minutos de episódio tá tranquilamente beleza e o que tem nesse pós-crédito é basicamente a Emilia acordando no meio de um lugar totalmente aleatório que ela nunca viu na vida ela tá nua numa cama tenta relembrar os seus passos pra tentar pensar como ela foi que ela chegou ali ela lembrou de alguns acontecimentos mas algo ainda faltava né afinal de contas ela foi desacordada e valeu mas eu não tenho muito tempo pra pensar muito nisso e em instantes depois entra na corra do quarto o arrombado do Regulas né ele começa aquele papinho mentiroso falando que tá muito feliz que ela tá bem que não se machucou e tal porra nenhuma esse filho da puta desgraçado vai se fuder ainda desgraçado você vai ver e eu fico puto porque a Emilia não reconhece ele ainda o aralho Emilia esse filho da puta é responsável pelo seu maior trauma na vida e você ainda não reconheceu esse desgraçado a Shine mas ela é muito nova caguei moleque esse tipo de coisa você não esquece ela pergunta né quem ele é afinal de contas não reconhece ele mas antes ele ia explicar quem ele é diz que tem algo muito importante pra perguntar pra ela e seria muito importante pro futuro deles cara filho da puta né gente do caralho afinal ele quer ela como esposa né então vai lá pergunta pra ela ela é virgem e o episódio acaba aí é quando eu ouvi que seria isso eu fiquei puto pra caralho ô moleque desgraçado filho da puta né ah velho vem tancar esse personagem não tem como desculpa quem é fã do regular vocês estão tudo doidos essa é a minha visão minha opinião é que o dia que esse desgraçado morrer tinha que virar vereado nacional enfim acabou de fato tudo relacionado a esse episódio beleza aqui também vai naturalmente encerrar essa review mais um trampo fantástico da Whiteford adaptando teve o pace do episódio muito bom não teve nenhum momento que me incomodou em nada saindo do garfo de meio bugado naquela parte do flashback mas como eu falei pode incomodar os deitores da 9 que já tá começando a dar uns cortes mais acentuados você também que nem eu só acompanha o anime vai curtir pra caralho você que gosta da 9 vai gostar também por mais que se incomode de vez ou outra tô feliz com o lado do arco sei que vai dar sim pra adaptar tudo certinho pra contar de episódios que eles definiram pela forma como tá indo e espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu comente o que vocês estão achando desse episódio deixa um like aí se inscreve no canal o hype pra fortalecer o canalzinho aqui ajuda demais e vou indo nessa porque o trampo pra editar isso hoje e entregar isso ainda hoje no canal vai ser insano beleza? obrigado pelo apoio de você aí pessoal muito obrigado por chegar até aqui até mais falow